Meninos e meninas, comente aqui embaixo, aqui embaixo, qual é o desafio que vocês querem ver em 2019. Estamos aceitando várias opiniões, comente aqui embaixo. E agora assista o vídeo completo. Senhoras e senhores, então chegou o dia, né? Olha, essa é a última cena que você tem dessa pessoa maravilhosa. E esse é João. João, o melhor do Salão da Praça. É o meu personal style, né gente? João, o que você vai fazer em mim? Com todo respeito. Nós vamos fazer um branco total nesse cabelo aí. Vamos fazer um branco total. Isso, um platinado bacana. Ergue a mão e diz, você jura eternamente que não vai fazer cagada nesse artista. Salão da Praça, a gente vai começar os trabalhos. Início e fim. Tá bom? Vamos ver o resultado, se vai ficar bom, se vai ficar bom em 2019 inteiro. Bora aí, Pedro. Vamos trabalhar. Alguns dias atrás eu fiz um desafio, que talvez fosse uma tendência de 2019. Mas eu não saberia que a agressividade do pessoal seria a tamanha do Tesca pra me lascar. Então, esse foi o desafio. Olha, é hoje. Estamos começando, hein? 100? Olha, é hoje. É hoje. É hoje. É hoje. A bagaceira. Olha, crise e bem nesse cabelo preto. Olha, gente, o dinheiro tá comendo. Olha, essa brincadeira no Pedro Curioso. Ai, ai, ai. É hoje, Pedrão. É hoje, meu filho. A cobra vai fumar. Esse é o capricho. É nada. Tá quase, hein, João? O João tá naquele talento, papai. É muita melodia. Olha só. Tá vindo, tá vindo, rapaz. Olha aí, ó. Tá show, papai. Brincadeira. Olha só o capricho. Nossa, João. É muita melodia. Mais quanto, meu Deus do céu. Mais 40 minutos. Olha só. Terminando de agir, hein? Bora lavar pra ver como é que fica esse resultado aqui. A cagada do século. Desajarou? Eu sou foda, vim. Daqui a pouco eu vou mostrar o resultado final. Bora lavar, então. Enquanto isso, veja o que vai passar na sessão da tarde de hoje. Olha o João, que maldade. Eita, joelho. Eita, joelho. Errou com o nosso meio queijo. Agora tô aqui chorando. Pai. Pai. Olha aí seus perturbados. Vem cá, João. Brincadeira, hein? Se o cara tá dizendo, parece o Aldair Playboy. Aí, ó. Resultadinho final. Vamos ver qual boné que vai, não? O branco, hein, cara. Olha. A parte que o moleque piranha é demais. E, ó. E tem o outro aqui, ó. Outro boné. Esse é o outro boné. Esse é o boné mais vermelho. Acho que eu vou ficar com esse, né? Como vocês viram, o novo visual tá lançado. Olha só aqui, ó. Tá? O oferecimento sempre do Last Choice, da Miami Time. Ficamos felizes que vocês sempre aceitam assim que interagir com os desafios. Sempre que tiver. Já que eu decidi fazer produto pra vocês, conteúdo pra vocês, sempre que possível fazer. Só não me desafie com a mandação de faltura, porque eu tenho muito medo de altura mesmo. Mas o resto, em breve os pessoal já estavam mandando assim, ah, mil likes e mil não sei o quê. Vamos fazer um desafio. Se esse vídeo bater duas mil visualizações na primeira semana, até dia 30 de dezembro de 2018. Duas mil visualizações no YouTube até 30 de dezembro, eu pinto a larga de rosa. No Facebook, tem que bater no mínimo 5 a 10 mil visualizações, tá? Instagram. Instagram não conta, porque o Instagram não dá pra postar o vídeo dele. Valeu! Foi moleque Tem 30, mas parece uma criança de 7 Foi moleque